Vou colocar aqui 70 ml de gin. Por que 70 ml? Porque o nosso copo é um copo bem grande. Aí nós vamos colocar 70 ml para dar proporção para o gin não ficar assim meio que sem graça. Vamos colocar a canela, o milho siciliano, o suco, o zimbro. Agora nós vamos dar um balanço aqui, o foco que é para... Prontinho, completamos o copo com gelo. Um pouquinho, só completar com água tônica. Uma balançadinha para o zimbro subir. E aqui está o nosso Drink Tarantino.